Perto dos grandes centros urbanos, famílias japonesas mantêm a tradição do cultivo à terra e abastecem as cidades principalmente com frutas, legumes e hortaliças. No Distrito Federal, o Cinturão Verde surgiu com a chegada desses imigrantes antes mesmo da construção de Brasília e se fortaleceu com uma importante polo da agricultura familiar. Heitor Kanegai foi o primeiro filho de japoneses a nascer em Brasília. A foto mostra ele no colo do padrinho famoso, o então presidente da República, Juscelino Kubitschek. A família Kanegai já havia morado em São Paulo e Goiânia, quando veio ao Distrito Federal. O convite foi do presidente da Nova Cap à época, Israel Pinheiro. Foi uma honra participar da construção de Brasília, da história de Brasília, da história rural de Brasília, que começou em 1956, quando meu pai foi convidado para implantar a colônia japonesa em Brasília, implantando também a agricultura. Para abastecer justamente os pioneiros na Cidade Livre, que era a antiga Nucco Bandeirante, para implantar a agricultura e fazer as primeiras plantações em Brasília. E foi um desafio. A terra era muito ruim. Inclusive, meu pai, quando fez sobrevoo aqui para escolher a região que ia implantar a colônia japonesa, até comentou como queria trazer para um cerrado desse uma terra tão ruim. Na hora, Israel Pinheiro, que fez sobrevoo para reconhecer a área, já retrucou, falando que se a terra fosse boa, não precisava de japonês. Dedicação, disciplina, técnica, as famílias trabalharam duro e mudaram o cenário com as lavouras. Elas foram responsáveis pela instalação do Cinturão Verde de Brasília. O início da produção aqui foi muito sofrida, porque realmente era um cerrado, uma mata de cerrado. E eles, meu pai, meu avô e meus irmãos mais velhos, desbravaram essa mata, esse cerrado, e fizeram as primeiras plantações. E realmente as primeiras são mais sofridas, você tem que corrigir muito o solo. Ele planta hortaliças em 29 hectares na região administrativa do Riacho Fundo, cerca de 16 quilômetros do centro da capital federal. A produção abastece principalmente os restaurantes de Brasília. Apesar da pressão imobiliária no entorno, ele mantém a tradição da agricultura familiar. A região hoje já tem vários condomínios em volta, mas a gente continua persistindo e plantando, né? Porque, devido à proximidade da cidade, a gente tem uma facilidade de escoamento. O seu Kanegai é um apaixonado pela pesca. A Chacra tem vários tanques como esse. No início, a família usava esses tanques para criar o pescado, vender. Depois, isso mudou, né, seu Kanegai? É, agora a pesca é só para o lazer, só para a família, para os amigos, porque a agricultura é mais fácil, então eu prefiro a agricultura. A gente continua com a plantação, mas a pesca é só para o lazer. E quando o senhor está aqui, com a família toda, quando o senhor olha esse visual aqui, remete à terra, ao Japão? Ah, com certeza. A gente já mantém algumas pontes e tal no estilo japonês, para preservar a cultura japonesa. E aí Legenda Adriana Zanotto